Poderiam falar alguma coisa sobre os irmãos de outros planetas? Poderiam falar alguma coisa sobre os irmãos de outros planetas? Poderiam falar alguma coisa sobre os irmãos de outros planetas? Poderiam falar alguma coisa sobre os irmãos de outros planetas? Poderiam falar alguma coisa sobre os irmãos de outros planetas? Oh, meu Deus. Oh, 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 oh. E eu vou... Hãi. O que é o meu? É o meu? É o meu? Óu? É o meu? Uma mensagem final. 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 Uma mensagem final.